Galera, estamos começando mais um vídeo incrível aqui no Muscle Legends, é isso mesmo, e vocês não vão acreditar qual é o meu desafio de hoje. O meu desafio de hoje, galera, é tá pegando aqui 118.150 rebit, é isso mesmo, a gente vai tá pegando 118.150, a gente tem que fazer 10 rebit nesse vídeo, e ainda, e a outra meta, a gente evoluiu o Bacon Jiren, é isso mesmo. Por que Bacon Jiren, galera? Porque eu tô Bacon aqui no Bado, tá? A galera pediu pra mim tá fazendo essa evolução. Oxê, aqui é o Amaranha, galera? Galera, vamos ver se eu tenho um patch de Robux pra me doar pra galerinha, e não foi, não foi, galera, mas eu acho que eu não tenho um patch de Robux, eu vou desligar aqui, ó. Então, hoje vai ter sorteio, tem dois patch de Robux aqui, ó, então, vamos ver se a galera vai mandar o trade de novo, vou deixar ligado aqui, ó, que eu tá doando esses dois patch. E aqui tá o Homem-Aranha, galera, é isso mesmo, Jiren Noob, Jiren Bacon versus Homem-Aranha, a gente já vai começar insano. Então, já vai deixando esse like maravilhoso, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, galera, e deixa o link do Roblox, pra você tá ganhando aí esse pack maravilhoso aqui, beleza? Vou tá entregando vários patch desse aí, galera, é isso mesmo, tô ajuntando toda a galerinha pro meu VIP, vocês ainda vão tá entrando no VIP ainda pra tá ganhando patch bugado, e eu vou mostrar pra vocês 10 patches bugado, galera, é isso mesmo. Eu buguei 10 patches aí pra fazer uns testes, e tá lá com uns 10 patches, né, então bora aqui, vamos fazer um teste aqui, se o Homem-Aranha é forte, tome, nossa, mas não foi o Homem-Aranha que me matou não, ó, o Homem-Aranha tá lá, ó, deitado, ó lá, tá vendo? Então, o Jiren aqui, o Bacon, vai ficar desse jeito, só que, eu vou evoluir, vou ficar fortão, muito forte mesmo, galera, vocês vão ver que incrível que vai ficar isso aqui, oxe, cadê o Homem-Aranha? Vem na hora que eu ia matar o Homem-Aranha, galera, cadê ele? Nossa, eita, outro Bacon querendo bater um X1 comigo, vem tranquilo, filhinho, vem. Tá achando que o golpe da morte vai me matar? É, tome, nossa, nossa, galera, já que chega aí destruindo aqui já, agora o Homem-Aranha, tá estranho, ele tava bem aqui, velho, ó, e a força da galera aqui, vamos ver aqui, ó, é de 3.6 milhões, 6.2 milhões, 7 milhões, 28 milhões, vamos aceitar o trade do cara e vamos mandar aqui o patch de Robux, nossa, o cara tá mandando vários patches pra mim, galera, aí, ó, nossa, quem foi esse? Nossa, galera, você viu? Tanto de patch dourado? Evoluído, galera, olha isso, quem foi esse? Nem li o nome, galera, será que é algum conhecido? Vamos dar uma olhada aqui, nossa, galera, tudo gringo, ó, como o cara me deu desse tanto de patch? Nossa, galera, o cara deve, tipo, deve, é, como é que fala, ele duplicar muito o patch, né, hein? Nossa, o cara me deu vários patches aí, vou tá doando pra vocês, tá, galera? Então já vai deixar esse like aí pra vocês que tá ganhando patch dourado, evoluído, ó, e aqui não tá bugado, galera, aqui já é a força dele real, ó, 1k de durabilidade, 1.75 de força e 1k de agilidade, você fica rapidão aí com um patch desse, tá? Então bora aqui, bora? Eu já tô chegando no ranking muito perto aqui, galera, vamos dar uma olhada, principais é nascimento, ó, vamos lá, e a gente vai evoluir rapidão, galera, porque a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar 10 ribits e ainda eu tô mostrando os 10 patch bugados pra vocês, beleza? Eita, como aconteceu isso, galera? Ah, é o cara grandão ou é o carinha pequenininho? Ele tá dando pesada lá, ó, não! Vai girar, hein, reage! Eu vou ter que reagir, galera, eu ia ficar, tipo, brincar um pouquinho bacon, mas não vai ter como, ó, ó lá, ó, eita, não foi. Daqui a pouco eu mostro pra vocês os coisas, galera, os renascimentos, tá? Vocês viram aí que eu tô com bastante renascimento, 118, 140, então a gente vai ter que evoluir aqui, vocês viram aí, deu um lagzinho de leve, é, eu acho que o cara é esse aqui, Ainda? Bom, vamos girar aqui, galera, o giro da sorte, a gente tem 4, mas se a gente já pegar de primeira, não é preciso a gente tá girando, beleza? Bora que bora, galera, deixa esse like maravilhoso e ativa o sininho aí, deixa o like do Roblox e a meta de like, galera, eu vou pedir uma meta de like, vai, de mil like aí pra vocês, deixa bastante like, que não custa nada pra vocês, galera, deixa esse like maravilhoso, ó, o giren noob aqui, giren bacon, né, ó, já tá evoluindo, ó, o bracinho dele aí, ó, olha o braço do giren, vai, olha isso, nossa, tô mega poderoso, cadê? Vamos bater um x1 mais um aqui rapidinho, enquanto a gente chega lá naquele nubizinho ali, vamos girando, vamos, será que eu tô andando ainda? Eu deixei andando lá, tô clicado aqui pra andar, ó, peguei um raro, só que agilidade, quase que eu pego um épico aí, mas beleza, tem mais dois giros, não tem como a gente não pegar um bom aí, Poxa, já cheguei no cara, já tava passando aqui, ó, soco dos deuses, ativando o poder, ó, agora soco, então vem, não corra no bizão, tome, tome, vem tranquilo, filote, vem tranquilo, vem, vem tranquilo, rapaz, o cara é forte, velho, olha isso, não, o cara é fortão, o giren acabou quebrando o pescoço, quebrando tudo aí, velho, olha isso, nossa, rapaz, o cara é forte, é assim, né, eita, os caras tão batendo x1 aqui, vou entrar no meio, galera, que eu não tenho medo, vou entrar no meio, tome, 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 Vem tranquilão, filhote, vem tranquilo, ai, de novo, não, tem que evoluir rápido, sem de força, tô muito fraco, vamos, vamos girar aqui, vamos girar, porque os caras tão muito fortes, ó, vamos lá, nossa, galera, tá insano esse vídeo, galera, top demais, e a gente vai pegar os 10 pets aqui, não, galera, não tô pegando um chocolate bom, dois chocolates avançados, só vai dar 200 de força, ó, já comi um, e agora vou comer outro aqui, e vamos ver mais uma evolução aqui, vai, não, o cara tá vindo com tudo, vai, fica forte, isso, grandão, agora sim, tome, vem tranquilo, filhote, Vem tranquilo, vem, x1, x1, tome nas costelas, toma, toma, mas e isso aqui, galera, ó, eita, bem nas costelas mesmo, mas foi na minha, os caras tão me judiando, velho, o que é isso? Nossa, que destruição do bacon girenha aqui, esse aqui é bacon mesmo, galera, que tá só apanhando, pronto, último giro, se não der certo, a gente vai tá evoluindo aí, com o tamanho não, beleza, foi, mais outro avançado, aí não, não tem como, três avançados de um vídeo só, bora aqui, bora, bora aqui, bora rapidão, não, o cara de novo, galera, vai, comeu chocolate, comeu, comeu chocolate morto, o cara tava morto, vai, conseguiu comer chocolate, E eu cliquei sem querer brincando, ó, não tem pet mais, deixa eu ver aqui, eita, eu ia aceitar, vai que é o cara me dando pet de novo lá, dourado, ganhei dez pet, tome, tome, é, galera, esse cara aqui, ele vai me pagar agora, porque eu vou evoluir rapidão, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no tamanho não, ó, e ele tá ali, galera, ó, eita, coloquei nome demais aqui, ó, no tamanho não, beleza, e ele tá ali, ó, olha onde ele tá parado ali, ó, vamos pegar o peso aqui rapidão, ó, ó, ele tá ali, galera, eu tô só olhando nele, ó lá, os dois, ó, os dois que me humilhou, agora a gente coloca no tamanho dois, vai, agora a gente tá um girem, girem bacon, muito poderoso, galera, é isso mesmo, ó, vai girem, mostra pra eles quem é que manda, ó, eu já consigo aqui bater uns socos com os caras, ó, tome, olha isso, tirei dano de um já, hein, já tirei dano de, eita, nossa, eu pensei que eu tava forte, galera, eu não tô forte ainda não, tô só apanhando mesmo, ó, eu me, peraí, galera, vamos pegar agora, agora, mais um pouquinho de força, vai, ó, um tá correndo já, ó, mais um pouquinho de força, vai, agora a gente vem aqui, cadê você, velocidade máxima, eu já tô, ó, tome, tome, consegui derrotar um, galera, mais um desafio concluído, aí tem um outro, tá ali, ó, vamos diminuir só a velocidade, que eu tô com a velocidade máxima aqui, ó, vamos aceitar aqui o trade, galera, ó, tem vários trades aqui, mas o duro que eu não tenho, eu vou, peraí, vamos ver aqui, ó, não foi, eu ia aceitar, porque se o cara mandar mais pet, quanto mais melhor, né, galera, vamos vir aqui, cadê o cara, esse aqui eu já derrotei, né, esse aqui eu derrotei nesse tanto, que era o de branco, ó, morreu de novo, esse aqui, vamos ver esse, eita, esse aqui é fortão, nossa, esse aqui são fortão, galera, ó, só o cara brabo, não, esses aqui são fortão, e os caras, será que é de bilhões, os caras são muito fortes aqui, galera, muito fortes mesmo, vamos evoluir mais um pouco, e a minha evolução vai ser só aqui, tá, galera, eu não vou entrar no rei do músculo, nem lá no, só se o cara for, o cara mais forte, né, vamos lá rapidão, ó, 900 mil de força, vamos bater um milhão de força agora, ó, 1M de força, galera, é isso mesmo, rapidinho, com o Beiko Jiren, como vocês viram aí, esse Beiko Jiren aqui, galera, tá muito fortão, cadê você, é você que é o cara mais forte aqui, será, vamos ver aqui pelo nome, Tome, nossa, eu dei um soco no cara, chega, eu pulei aqui, ó, vem, Tome, Tome, vem tranquilo agora, vem tranquilo, não, morri de novo, galera, chega, chegou a largar o servidor, o servidor tá dando uns lagzinhos, galera, mas é de boa, o vídeo vai ficar top demais, então, vai deixando esse like aí, que a meta de like é de mil likes, pra gente fazer mais e mais, e mais sorteio, vamos pegar mais um pouco de força aqui, que eu vou dar um golpe da morte nesse cara, Então, esse cara ali, galera, é, J, cadê o nome, deixa eu ver, deixa eu ver mais perto ali, pera aí, olha isso, galera, já peguei 2.60 milhões de força, e vamos ver o nome desse cara, nossa, galera, esse cara é o mais forte, ele é de 1 bilhão, aí por isso que eu não tava ganhando, ó, os outros matam tudo, ó, o cara é de 1 bilhão, galera, os outros, ó, o Jiren, que eu mataram esse aqui já, olha isso, olha isso, ó, tô matando todo mundo, oxe, esse aqui é o Jiren, Saitama, é o Jiren Saitama, ó, todo mundo com soco, ó, Tome, Tome, olha isso, cadê os caras, o cara de milhões, o cara de milhões, o cara de bilhão não tem como, como é que eu vou matar o cara de 1 bilhão, vamos ver esse, Tome, Tome, vem tranquilo, vem tranquilo, que aqui é o Jiren, bacon, brabão agora, vem, cadê você, vem tranquilo, Tome, Tome, Tome na cabeça, Tome, esse aqui é o homo aranha, galera, esse aqui é o homo aranha, aí, cadê o rosto, não é não, né, tem um homo aranha aqui, parecido com esse, esse aqui é forte, Tome, oxe, pensei que o cara é fortão, mas não era, galera, ó, vamos então, ó, os caras, ó, o cara aqui, ó, será que foi esse aqui que me deu os pets dourados, eita, o cara de 1 bilhão, ai, o cara tá matando todo mundo, Tome, vou aproveitar também, vou matar também, Tome, eita, não, eu não consigo ganhar pra esse cara de 1 bilhão, vamos vir aqui no rei do músculo, eu falei que não ia, mas só que os caras de milhões vai tá aqui, galera, é isso mesmo, ó, quer ver, ó, tá vendo, olha isso, não, o cara tirou muito dano de mim, velho, sério, galera, e eu peguei o rei do músculo, Tome, peguei o rei do músculo, preciso pegar durabilidade, rapidão, galera, olha isso, como eu consegui pegar esse, olha ele, lá vem o cara, hein, vai, você consegue, esse cara é o Alan, ele tem 3.6 milhões, oxe, mas eu já tô com 7, não, eu tô sem durabilidade, pode vir, vem, X1, eu não vou correr, não, vem tranquilo, Tome, nas pernas, eita, tô morrendo, mais um soco, eu morro, vai, pega durabilidade, vai, durabilidade, não, vou morrer, sai, Alan, peraí, deixa eu pegar um pouquinho de durabilidade aqui, que pega durabilidade, hein, vamos ver aqui, galera, rapidinho, vai, durabilidade, agora sim, hein, vai, se ele acertar já era, galera, corre, agora vai, X1, vai, se eu morrer, eu pego durabilidade ali, rapidão, Tome, nas pernas, Tome, você tá morrendo também, hein, filhote, você também tá morrendo, um soco, ganhei, matei e morri, vocês viram aí, galera, consegui matar e morri com 11 milhões, tô em segundo lugar dos mais fortes aqui, você viu que eu consegui matar, cadê ele, hein, eu consegui matar ele, vai lá de novo, olha, então Tome nas costas, nossa, quem é esse, esse aqui é forte também, ó, os caras tão tudo cheio de dourado, acho que tem um cara, nesse servidor, que ele tá dando uns pets dourados, galera, quem aceitar aí, ó, vai ganhar muito, vários os pets dourados, é isso mesmo, é o cara de um bilhão, então vamos bater o X1 aqui, esse cara aqui, não é, né, olha, todo mundo tá com pet dourado aqui, tem um cara que duplica pet, tá dando pra geral aqui, ó, então foi esse aqui que eu bati um X1, não foi? Então vamos derrotar ele, galera, e já já a gente vai lá pro servidor VIP, mostrar os 10 pets bugados e bater a meta dos VIP, dos rebites, galera, que VIP, dos rebites, vamos lá rapidão, vamos pegar aqui, ó, peguei o rei do músculo, nossa, muito mega poderoso, quantas durabilidades eu já tenho? 3.94 milhões, aqui a gente pega rapidão, mais durabilidade, ó, galera, aqui ganha mais de meio milhão de durabilidade, galera, é isso mesmo, ó, 543 mil de durabilidade e 1.44 milhões de força, nossa, muito top, galera, é isso mesmo, galera, olha isso, meu Deus do céu, eita, o cara matou o outro lá, ó, mas aqui eu já me tornei o segundo mais forte, o cara não vai meter a cara comigo, com certeza, né, que eu sou o poderoso Jiren mega monstro, olha isso, ó, golpe da morte, Tome, ita, esse aqui é de 2 bilhões, acho que é o de 2.6 bilhões, ó, 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 xixi, ah, é assim, então, Tome, filhote, Tome, ah, não, de 2 bilhões me matou, ele viu o Jiren fortão, ó, de 2 bilhões é esse aqui, galera, ó, já é outro, não é aquele de 1 bilhão, né, olha isso, até esse aqui ganhou pet dourado, nossa, quem é esse cara que tá dando pet dourado pra todo mundo, pra me ter decorado o nome, né, pra me aceitar mais trade, né, galera, vou pegar os pets pra vocês, era isso mesmo, galera, ó, todo mundo tá ganhando pet dourado, vai, Tome, nossa, Fiz a festa, galera, já chegamos aí a top 2, né, mais forte aqui, ganhamos muita luta, viremos aqui um mega monstro, cadê minha hora, tá, agora sim, ó, então vamos pro VIP rapidinho, a gente vai mostrar os 10 pets bugados, tá, e a gente vai fazer o sorteio em seguida, e também a gente vai pegar os 10 rebits, beleza, aqui a gente tem que completar 118, 150 rebits, bora que bora, então galera, já chegamos aqui no VIP rapidinho, galera, é o seguinte, eu tô aqui com a Drummond Game 7, 8, é a conta que tá segurando os pets, ó, Você vê que tá batendo aqui, ó, tá vendo, ó, ela tá batendo por quê? Pra não cair o servidor, tá, então a gente vai mandar trade pra ela rapidinho, ó, vamos mandar aqui pegar os 10 pets, galera, 10 pets bugado, olha que top, ó, vamos mandar aqui, ó, vamos mandar primeiro, vamos mandar esses aqui primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, esses pets aqui, galera, vou mostrar a força pra vocês, mas os mais fortes são os outros, tá, que eu uso pra fazer rebite, então bora lá, aceitemos, mandemos agora, vamos mandar aqui, mais outro trade, ó, vamos lá, rapidão, mandemos aqui, vamos aceitar, beleza, agora vai Vai ser esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vamos mandar mais um pet de robux, vamos deixar lá pra entrega pra galera quando a gente estiver fazendo o vídeo, beleza, e parabéns aí pro ganhador, galera, galera, vai deixando o link do Roblox, deixa muito like, quanto mais like, mais sorteio a gente vai tá fazendo, beleza, então galera, então já deixa o link do Roblox, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, você já vai tá participando do sorteio, beleza, então galera, o pack desse pacote aqui vai sair amanhã, tá, esse vídeo aqui, eu tô gravando aqui, era pra sair o sorteio hoje, mas vai sair amanhã, porque amanhã eu posso estar entregando, Tanto que a maioria da galera tá estudando, então fica complicado pra galera ver quem é o ganhador, e às vezes a galera acaba não vendo, tá, então o sorteio desse mega pacote aqui vai sair amanhã, e se você quer ganhar esse mega pacote, você faz esse vídeo que eu acabei de falar, deixa o like, se inscreve, deixa o link do Roblox e ativa o sininho, beleza, então bora aqui, bora aqui, já peguei todos os pets, vamos dar uma olhada aqui, então os primeiros pets são esses aqui, galera, de 3.92 milhões, isso aqui eu buguei, de ontem à tarde até hoje de manhã, tá, então são 5 pets desses, ó, tem 2 aí, 3, 4, 5, E esse pet aqui galera, o de armadura né galera, ó, esse aqui, eu deixei bugando aí, vamos dizer, eu não sei se foi uma hora de relógio, foi duas, eu não tô lembrado, mas eu deixei pouquinho, só pra fazer um teste, então ele tem aqui 147 mil de força, tá, esse aqui não buga com soco, esse aqui eu buguei na pedra de 30, de andar de 30 rebite aqui, de 1 milhão, E esse outro que tem milhões de força, eu buguei aqui na pedra de 5 milhões, beleza, então eles são muito fortes, porque ele pega muito mais XP, tá, pega muito mais força, beleza, se eu não me engano ele pega quase 100 por soco, então é muito rápido, aqui já pega bem mais baixo, porque na área de 30 rebite a gente não buga com soco, quanto mais você bugar com soco, mais força você ganha, beleza, então vamos começar a fazer os rebite, porque a gente tem que fazer 10 rebite rapidinho, vamos equipar então, 5 pets, são 5 completos aqui galera, ó, Então bora lá, pronto, 5 pets aqui, quanto a gente precisa, olha que top galera, ficou top demais né, então vamos vir aqui rapidão, ó, quanto que a gente precisa de força, pra gente fazer rebite, 590 milhões de força, e vamos ver quanto que a gente tá ganhando aqui galera, ó, vamos lá, 39.5 milhões, quase chegar a 40 milhões de força por clique galera, mas tá top demais galera, a gente consegue rapidinho, E a gente já tem aí 34.8 trilhões de gemas, e a gente tem também 118 mil, né, 118 mil, 140 rebite, é muito top, vai deixando o like que a gente vai subir pro rank 12, depois pro rank 1, depois vamos entrar em top 10 de rebite, é isso mesmo galera, daqui a pouco, era pra eu ter mostrado pra vocês, não, não deu tempo mostrar pra vocês, você viu que eu tentei, a galera tava matando, me humilhando, mas eu dei a volta por cima, eu derrotei todo mundo, só não os caras de bilhões de força, porque os caras são muito fortes, Mas é isso, vamos que vamos, vamos fazer o rebite já, será que a gente consegue? Eu acho que já hein, vamos lá, agora a gente consegue né, beleza, então a gente tem que fazer 10, é rapidinho, então não sai desse vídeo galera, vai deixando o like, deixa o link do Roblox, porque esse vídeo aqui vai tá valendo o mega pacote, beleza? Então não se esquece de deixar o like, pra você estar ganhando, bora que bora galera, tá faltando só 7 rebite pra gente bater a nossa meta, e é rapidão, e é rapidão como vocês podem ver né, ó, então bora lá ó, mais um rebite, e agora falta 6, e bora que bora, Deixa o link do Roblox pra você já tá participando aqui do pack, beleza? O pack aí galera, é muito forte, pra quem não sabe aí galera, esses patch aqui eles dão 2.500 de força, sem nada tá, você pode tá bugando ele também, Eu tenho na minha outra conta, que eu consigo tá bugando ele galera, com muita força, tá? Porque a gente já começa com muita força, então ele dá 17.000 de dano, que é esse batata frita aqui, e esse aqui dá 40k de dano, mais 400 de agilidade, agora esse aqui já dá 1.500 de agilidade, Nossa galera, se juntar, quem consegue equipar os 4, fica meio que imortal no jogo, é muita força, tá? Aí você fazendo o bug, que tem, que você consegue bugar também, eu consigo bugar, com minha conta Patrice Drummond, na pedra de 5 milhões de durabilidade, e ele fica muito forte, eu já fiz um vídeo bugando, quem não viu ainda, pode voltar, já tem um tempinho que saiu esses patches aí, e vocês podem ver também nos vídeos, beleza? Então bora que bora, tá muito perto aí já do próximo rebite, vai ficar faltando 5, tá? Aí eu vou fazer o que? Vou dar uma acelerada, quando tiver chegando perto dos, faltando mais ou menos uns 2 rebites, e aí eu volto com vocês, pra gente terminar, e completar esse desafio aqui, top demais, beleza? Bora que bora, tome mais um rebite, e sim galera, a gente já consegue fazer mais um rebite aqui ó, e vai ficar faltando 1 pra gente bater a nossa meta, incrível aqui, beleza? Então é isso, a gente, a meta era pegar 118, 150 mil rebites, beleza? Então bora que bora galera, quem não deixou o nick aí, deixa aí, ativa o sininho aí, deixa o like, se inscreva, faz tudo aí, tudo isso que eu tô falando galera, que vocês vão, uma hora vocês vão tá ganhando aí, ou pack, né, o pack lá do, desse pack multiverso, ou esse pack aqui também da loja, tá galera? Eu vou tá fazendo sorteio desse, e também, amanhã já sai desse aqui, beleza? Pra quem não viu ainda, já vai deixando o like aí, já vai deixando o like aí, ativando o sininho, beleza? Bora que bora, tá faltando bem pouquinho pra gente terminar, bater essa meta aqui, incrível, e olha essa obra aqui galera, arredor do personagem aí, do Jiren Bacon, beleza? Beleza, ó, 514, mais 2, eu acho que a gente consegue fazer, né? Ó, mais outra agora, ó, e a gente, deixa eu tirar essa coisa aqui que aparece toda hora, beleza? Então, batemos a meta incrível galera, de 118.150, eu achei que era 550, mas é 118.150, renascimento, beleza? Então, voltemos a ser noob de novo galera, só pular aqui ó, e a gente vai ficar noobzinho, tá? Porque a gente pode tá fazendo o vídeo, ou a gente vai tá pegando mais rebite, beleza? Então, quem gostou do vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, e o vídeo é esse, é nóis, tamo junto, valeu, fui!